Esses são nossos inimigos! Os inimigos! Asciência! Fire no rum! Flash bomb! A-Site! Cuidado com o Flash! A-Site! Fogo no buraco! Fumato! Cuidado com a Bang! Granada! Eu escondei! A missão foi um sucesso! Ah, puxa, foi dozeiro! Nossa, não ia matar a hora! Pera lá, mano! Gente, como é que faz isso? Bota a pata na moça correndo! Fundo lá! Fundo lá! Fundo lá! Fundo lá! Como é que é? Como é que é um? O outro não sei não! A missão falhou! Adoro! Trabalho extra igual a mais dinheiro! Flash bomb! Fire in the hole! Dois meios! 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 Fogo no buraco! Granada! Pronto! Juninho! Estou cego! Um... Mais um! Tá bom, viu? Cuidado com os seus olhos! Eu não sei o que é o nome. Caralho, moleque, você vai me matar na foca, mano. Beleza. O que é o Cota aqui? O que é isso aí? Hum, eu não sei. Vencemos! O Global Risk venceu! Fire in the hole! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Keep it up! Que isso? Keep it up! Tem um 99. Fire in the hole! Fogo no buraco! Ó, o cara avançou fundo do ar. Pode temer como é que não. Bomber! Pegou... Pegou 24... 89 e 15. Cuidado com os seus olhos! Tá os dois ganhados, Igor. Um menos 60, outro 99. 89 morreu, esse menos 60. Um menos 60. Vencemos! O Global Risk venceu! O que é o cara da base, né? Bomba desarmada! Tem que segurar! Puxa não! Eu vou matar todo mundo! Pior! Vou rachar de coach! Nunca pensei que seria tão forte! Não vou rachar de coach! Já fui, já fui! Granada! BOOM! FLASH! Espinha! Bomba B! Peguei! É o jogo travando! Olha isso! Meu FPS, cara! Olha o meu FPS, cara! Caralho! Que jogo top, velho! Isso nem sequer é uma missão! Fumaça! Arremessada! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Granada! Olha a fumada! Água! Caralho! P Inciclo aí! Virum já? Doi ou não? Não tô Lookie! Estou indo to B já! A C4 foi plantada! Bomba na B! AC agingcing indito BEicated! E aí E aí Caralho E aí Fumaça Fumaça Não dá Nada Tudo B Tem sim, mano Tá no corredorzão, então Não, o cara vai subir ali, pô Não, mas eu rushei o A, cara Não tem como, porra Caralho Deu um da tubu aí, filho Sei lá, aí, ó P4 tá aqui no B, cara Olha a fumaça P4 tá no fundo aqui, ó Cuidado com seus olhos Olha aí, eu vou de acute Tô com o dinheiro aí, ó Ah, mata Ah, mata os caras logo Vencemos O Global Risk venceu Fogo no buraco Ganada Ah, tem que ver nada Ah, mano, tem, 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 tem Uns dois, pelo menos Os caras vão botar tudo Cuidado com seus olhos Meu Deus, os caras não seguram um, velho Mano Que doente, caralho Você é muito feia Pode nadar Vencemos O Global Risk venceu Fogo no buraco Traga um rosto Vou ver se eu tenho Flash Tenho um Vai nadar de novo, cara Tô com um Um, 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 um Você não pode buscar tudo comigo? O que é que foi? Você não toma banho Um pouco mesmo, sabe falar Muito bom, Igor Não sei onde está o outro Um bom, meu Deus Vencemos O Global Risk venceu Flash Fogo no buraco Mais uma, mais uma, mais uma Vencemos O Global Risk venceu Opa, opa, meu ejaculado Tá precisando de TS3 brasileiro A partir de 5 reais Conecte os host E com o meu cupom Você ainda recebe mais 20% De desconto na sua compra Link na descrição Igual a mais dinheiro Olha a fumaça Anda Flash É, ai, velho Ah, mano Taco, taco, taco Igual a mais dinheiro Cuidado com seus olhos Obrigada pelo almoço e pelo bolo Tchau Tchau Vai, ropa, ropa Vai, ropa, ropa Não, é hora de curar Tchau Tem praça Quarta praça Quarta praça Quarta praça Flashball Tá dando B lá, cara, quadrada É um do B, foi com um do B esse pá Quadrado ainda, quadrado ainda Tô lançando De capa, de capa, de capa Deu capa, cara, tá ameaçado Venceu! O Global Risk venceu! Venceu! Fala quem que joga pulando Ah não, cara, os caras Meu Deus, que porra é essa, cara? Vai, Shen, vai, Shen Venceu! O Global Risk venceu! Os malucos estão de novo, Shen, cara Não, não, os caras tiraram de mim Pararam que eu tirei de mim, cara Não entendi essa porra, cara Olha a fumaza O cara com medo, o cara com medo O que que caiu? Várias salas aqui Tem colete, né? Não tem nada Fogo no buraco Não! Pode comer mais Tô com um do B Quanto mais um 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 Eu acho que eu vi C4 A C4 foi plantada Calma, Shen, pegadinha Incrível! Cuidado com seus olhos É Base Alpha Base Alpha Base Alpha Base Alpha Ha! Muito fácil! Calado, meu bote Quero o barracinho Mano, eu vou ficar partando aqui Tô de macaco, Shen Vai lá! Vai lá! Vai lá! Cuidado com a Bang! Aaaaaaah! Que que é? Que que é isso? Tinha mais um, velho! Granada de fumaça! Hã! A missão foi um sucesso! Bomba! Não, amor Hoje é sábado Hoje eu não tomo Toda vez que eu cheguei em casa A mãe do Luquinha tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa A mãe do Luquinha tá na minha cama E aí, Gui, o que que você vai fazer? E aí, Gui, o que que você vai fazer? Mãe, Juけ! Sete pirocas da nuco dela Fogo no buraco Se a inspiroca da nuco dela Sete pirocas da nuco dela Olha a fumaça Um demanded Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Pode jogar Demi? Com medo. Com medo, eu vou tirar. Eu vou tirar. Aí Gui, esse dia ganhei X1 do Luquim. H-C, Luquim, a meio menos 40 aí, Luquim. Bombes, B. Passou um bom, eu acho. Vencemos! O Global Risk venceu! Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! Olha a fumaça! Poxa, B. O que é boa? Vencemos! O Global Risk venceu! Olha a fumaça! Wackpaw! Smokepaw! Cuidado com seus olhos! Não, não, não. Tô cego, tô cego. Não, 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 não. Tô cego, tô cego. Tô cego, não. Tô com a boca. Tô com a boca. Tô com a boca de boca, não. Wackpaw! Tô com a boca, não. Mais meio. Vou lá, vou lá. Bom, bom. Há! Muito fácil! Bom, bom. Mano, não. Pois é, mano. Tô com o meu. Ai! E aí Mas não foi 80 cara 80 80 80 Foi um sucesso Fogo no buraco Sai o modinho aqui vai voltar Fogo no buraco 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 Onde é que tá o cara? Fogo no buraco Fogo no buraco Diz aí modinho o que você vai fazer Aaaaaaaah Não foi um sucesso O Blacklist venceu Caralho se minha mina tivesse aquela Tinha me dado um tapão Nicolas Boa 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 Eu quero um bombom Nunca pensei que seria tão fácil É, do nada, vou cantar aqui Fogo no buraco Granada de fumaça A missão foi um sucesso Cuidado com a Bang Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Dois águas Blacklist venceu 3A, 3A A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso Olha a fumaça! Pega outra de merda, mano. Não vai, mano. Aí é pica. Mano, Rubinho. Cara, o seu olhar tá travando a nossa. Pera, a ciclada tá vindo em F, tá? Caralho, cara. Que porra. Que doidão, amigo. A C4 foi plantada. Ah, mano. Esse mech tá trolando, cara. Quem comando esse animal? Está trolando a la partida. Falhamos. O Blacklist venceu. Fogo no buraco. Cuidado com seus olhos. Olha a fumaça! E aí, Igor, meia, proteção. Fire in the hole! Passou já. Passou já. Passou não? Caralho, passou não. Vencemos! O Global Risk venceu! Bicho, bicho, bicho. Caralho! 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 Falhamos! O Blacklist venceu! Caralho! Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! Ah! Vencemos! Vencemos! O global risk venceu! Vencemos! O global risk venceu! O global risk venceu! Olha cara, tomando um cu de mão! Vencemos! 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 Vencemos!